Essa daqui é lá do início, viu? É o favor, irmão com mel Vem você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, quero bem Canta pra mim, vai! Até, até te transformar Vem chante em algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo o nosso povo Vem! E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um solta a voz e diz Meu barião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu barião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camaro, pis, batida de caju Dança em rumo e maracadu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Pacabal E você quase passou mal E você quase passou mal E você não gosta Por quê? Por quê? Por quê? Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu barião, coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar É o barão Nenhum peito pra eu não chorar Nenhum peito pra eu não chorar Nenhum peito pra eu não chorar Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar